Morreu de ganadora de... com as mãos? Alguém é o juízo. E aí é disso que ele morre. Onde? Em muitos sítios. E já agora deixa-me ajudar-te. Como é que passou uma semana e o corpo não tinha degradação? Se passou uma semana, o corpo ao ar livre, durante uma semana, quem estuda ou quem vai fazer estudos de medicina legal, percebe que o corpo ao ar livre, uma semana, é um instantinho. Desde logo pelos animais. Os animais atacam o que comem. Os animais normais, já não digo os animais da decomposição. Os outros, os animais do bocado, uma raposa, um rato, o areva. E o corpo estava... não era assim que estava. E o que o corpo tinha era de agressões. Ora, a medicina legal, sabe isto tudo, desenvolveu estes estudos desde o século XIX para perceber a diferença entre o corpo que é atacado por um animal do campo, um animal do bosque, ou um corpo que tem uma marca de um ataque em vida. Isto é, as marcas pós-mortem, são completamente diferentes. Portanto, até se podem fazer juras de amor eterno. É isto, aquilo e há com o outro. Enganar a ciência é que não se engana. É que é obligato. Por isso é que quando as pessoas acham que estão muito convencidas, estão muito bem preparadas, estão isto ou aquilo, a mãe da Célia veio três horas seguidas com a Jânia Figueiredo, dentro do carro, de lá para baixo, de lá para cima, se vai que lembra. Portanto, nós conhecemos as versões da Sônia da Célia. Porquê é que ela dá diversas versões? Porque é o direito que ela tem. Ela não tem nada a dizer o que é que é isto, o que é que é aquilo. Hoje ela acha que foi assim, ontem achou que foi assim. Amanhã ela vai achar outra coisa qualquer. Como tu sabes, há cinco. Ela disse que ficou despedido do filho, ficou a ouvir um filho. Se embora é nós, diz que se despediu do filho, mas que não saiu à rua. E a outros diz que o filho nunca tinha tido uma discussão com o padrasto. Não é? E vai saber. E vai saber. E vai saber. Nós temos informações novas, não é? Todos. Todos temos. Portanto, o nosso programa tempo é informações novas, baseadas numa entrevista exclusiva que o Hernani Carvalho fez ao pai do Rodrigo. Portanto, eu acho que a Hernani está na altura de ouvir-nos este programa.